Que rompeu a amizade com a amiga ao descobrir que a amiga era fofoqueira E passava tudo para os jornais, para as fabiulas hypers da vida E os maridos famosos que não tinham nada a ver com a história Agora estão sem se falar, os caras gostavam de tomar uma junto, de bater um papinho A fabiola vai contar, são quatro famosos Quatro famosos Casal famoso de um lado, casal famoso do outro Então esses dois casais romperam a amizade por causa de uma delas que é a fofoqueira Inclusive eu vou pedir até o whatsapp dela, para ver se ela me passa umas fofotas Amarelo, beijinhos do lobo e Fabiola já conta Vamos lá para Vilma Rosa Penha e a filha Tamara de São José dos Campos A Baianinha Val de Paraupebas no Pará A Simone, o César e os netos lá da Vila Maria Ana Maria Carrara Valtz de Pindorama Fátima Maria Rodrigues de 40 anos que está fazendo aniversário hoje E Letícia e o filho Tetel de Itapcirica da Serra Quem também está fazendo aniversário hoje é o José Emílio Pescarmona A Camila Busnello, a Lorena Montezini e a Bruna Macedo, grande jornalista Beijo, beijo para a Camila também Um aniversário hoje, Angela Caram, feliz aniversário E um beijo para a Eliane lá de Itaquera Vamos lá, eu vou mandar um beijo para a Bruninha Macedo Também para a nossa Camilinha Busnello Agora ele vai furando todos os nossos beijos É verdade Fátima Maria Rodrigues Moreira, aniversário Aniversário do neto da Jerusia, o Leonel Luz, dois aninhos Tatola, Denis, Ricardinho e Ângelo Beijo, Oscar Ulisses O Jair lá de Lindóia A Cíntia e o André lá do São Cristóvão E o Sérgio Maurício E aí, tá ligado? Beijo para essa turma toda O Rogério e a Rainara estão agora vendo a gente também Um beijo para eles Um beijo para a Dona Lourdes E também quero mandar um beijo para todos os seguranças aqui da República Andou prontando, andou prontando Agora com vocês, o pensamento do Lombi com o oferecimento Um mês terminou e ele ganhou de novo Funcionário do Pé Aêêê O patino Quietos, quietos A vida nos ensinou a dizer adeus às pessoas que amamos Sem tirá-las do nosso coração Aêê, boa Você pode dizer adeus, mas não esqueça jamais Obrigado, Daniel Quem é a famosa que rompeu a amizade com a amiga Eu descobri que ela era fofoquinha e passava tudo para os jornais Fabiola A amizade de David Beckham e Victoria Beckham Com o príncipe Harry e a Meghan Markle Chegou ao fim O David e a Vitória ficaram furiosos Depois de serem acusados Principalmente a Vitória De ficar fazendo informações sobre o casal Harry e Meghan Estão para os tabloides britânicos Os quatro moram nos Estados Unidos Mas o David Beckham e o príncipe são ingleses Sim, e aí eles eram amigos E os Beckham até tiveram presente no casamento da Meghan e do Harry Inclusive eu estou querendo pegar o WhatsApp da Vitória Porque já que ela é fofoqueira e fui contando tudo o que acontece ali Eu gostaria muito de saber